Orofaringe, que é pouca coisa. Na orofaringe, que fica aqui, nessa região, tá vendo? Onde fica o aquopalatoglosso, né? Vou puxar aqui, ó. Tem um buraco aí, tá vendo? Esse buraco aqui... Hã? Não, não. O do ouvido médio, o que falou, era cultural ali. Só no equino. Esse buraquinho aqui, o buraco chama seio tonsilar. Dentro do seio tonsilar, fica a tonsila palatina. Que é o órgão linfóide da boca agora. A gente viu tonsila faríngea. A tonsila palatina fica dentro dessa abertura que chama seio tonsilar. Vamos pedir aqui, dependendo da cavidade, é seio tonsilar. A estrutura lá dentro é a tonsila palatina. Só que aqui no caso a gente só vê o buraco. No cachorro... A tonsila palatina dos cães é muito desenvolvida. Chega até a assustar. Olha só, eu vou puxar aqui, ó. Vocês vão ver o seio tonsilar enorme. E dentro dele a tonsila palatina gigante. Estou vendo tudo. Puxa. Puxa mais aqui. Várias coisas que eu estou vendo. Olha o tamanho da seio tonsilar que apareceu aí. Tem um pratezinho. Olha o tamanho do seio tonsilar, tá vendo? Essa cavidade toda. E olha aqui, ó. Tonsila palatina. Tonsila palatina, viu? Quem não viu? Eu não vi. Vira aqui. Tonsila palatina, seio tonsilar gigante. Você também não viu, mas tem... Vira pra cá. Tonsila palatina, a massa aqui. Seio tonsilar, o buracão. Vira pra cá, contagiante. Ó, seio tonsilar, o tonsila palatina. Beleza? No porco. Se não me engano, é fino. Ninguém esperou, ok? Agora deu dúvida. A tonsila palatina em um dos dois é difusa. Ou nos dois, ou em um dos dois ela é difusa. O que que é isso? Ela não forma uma tonsila palatina única, que é uma massa. Ela é pontos de tecido linfoide ao longo da orovaríndia. Olha só. Eu fiquei com esquinas, né? Beleza? Aqui não fala a distância, só fala nos discriminantes também. Hoje existe penal ou teoria? Não. Não. Não? Vou jogar aqui, mas aqui.